Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Call Evolution Esse daqui é o jogo da evolução da vaca Da vaca, o jogo da vaca Agora, como vamos evoluir vacas E pra onde as vaquinhas vão parar, não sabemos Não sabemos, parece que é uma Espécie de fazendinha, né Gabi? Vamos ser a nossa primeira vaca? E clicar aqui, ó Oi vaquinha, fez cocô 560, o que? Vaca bebê Produz, não sei 0.5ms O que que eu fiz, Gabi? Agora nós temos uma vaquinha Ah, e uma junto com a outra Quando você junta dois animais idênticos Eles sofrem mutação E eu não vi nenhuma mutação Claro que virou, Xi Agora ela é uma outra vaquinha, ó Vaca delivery, ganha vacas gratuitamente a cada poucos segundos Isso é bom, porque o nosso objetivo é ter muitas vacas Pra evoluir várias vaquinhas Ah, é? Então essa é pequena, Gabi Nossa, elas vão fazendo cocô e acho que vai virando adubo, né? Não faz pouco, não Aí eu junto essa com essa Então essa daqui com essa aqui vai virar o quê? Vai dar o quê? Novo animal descoberto Mutante Entendi, entendi Tá, vem mais uma pequenininha Então temos uma vaca bebê e uma vaca mutante E aí a bebê como bebê eu pego e faço assim Certo? Passou essa outra vaca Olha aqui, ó, que fica aparecendo Paciente da vaca louca Então vai, tem mais uma pequenininha, Gabi Certo Tem que vir mais uma Calma, não caiu a caixa Ah, quando você toca nelas, ó, elas fazem mais cocô e a gente ganha mais moedas, Xi Ah, é? Aham Então essa com essa Agora a gente tem duas iguais Vamos juntar de novo A gente descobre uma nova espécie Nossa, que feia Hiper vaca Poxa, isso que eu chamo de mutação A gente vai clicando nela, vai tendo moeda, tá vendo, Xi? Qual que é a graça de ter moeda? Quanto mais moeda, mais caixa vem Ah, é? É, pra gente fazer novas mutações Não tô achando que vem mais caixa Claro que vem Ele falou que a caixa vem a cada 200 moedas Ah, tá Olha o que tá escrito aqui Nós nunca vamos ficar sem leite de novo Alguém, em algum lugar Meu Falou e falou e não disse nada Isso aí é tipo jornal das vacas, Xi Aham Ó, eu já fiz mais uma, tá, Gab? Vai evoluindo aí, porque a gente precisa ter duas hiper vacas Não, gente, isso aí é galinha Cocô eu tô falando Ah, a gente que tá fazendo cocô, 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 cocô Opa, aqui, entrega as caixas de vacas mais rápido Mas a gente vai gastar 3 mil moedas Não, muita coisa, coleta moedas enquanto você está fora do jogo Não Não precisa Vamos aqui, ó Sério? Vaca delivery, pronto Um segundo de diferença Xi, mais caixa Mais caixas, mais vacas Não, não achei bom, não Essa com essa, essa com essa Vamos descobrir um novo Duas mutantes, hein Vai, Xi Eita Mamute Mamute Essa é bonita Que legal Mamute Ela fez um cocô diferente, viu? Ela faz cocô dourado Não, ela não faz toda hora É só às vezes Olha lá Às vezes só Xi, eu tô gostando da vaca mamute Opa, chegou uma nova notícia Eu não aguento mais esse cheiro Seu vizinho Ah, quem mandou? O vizinho não tá gostando do cheiro O vizinho não tá gostando do cheiro E tá só começando, viu, vizinho? Mas aí a gente vai fazendo elas virarem praticamente uma única vaca, né, Gab? Sim Mas é uma vaca mutante Não é qualquer vaca, né, Xi? Aham Olha lá, mais coisa ali vindo Fazendeiro inova com pecuária baseada em mutação Somos nós 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 estamos fazendo vacas de mutação De mutação Uhum Mais um pouquinho a gente já vai conseguir descobrir uma nova espécie de vaca Uma nova espécie Quando a gente aperta a barriga delas, elas fazem cocô Acho que é porque aperta o estômago, né? Cuidado Não Não vai acontecer aqui, né? Eu ainda não sei porque você faz isso, não é vaca Enche a barra da caixa da evolução pra receber uma caixa da evolução Confuso Não é galinha pra fazer cococó Vamos ver já a hora de descobrir qual vai ser a próxima vaquinha Olha, uma caixa Essa caixa tem sinal Caixa da evolução Levar Levar quem? Não, amor Por que você não pensa antes? Porque eu não... Às vezes eu tenho preguiça de pensar Não, não pode Ó, essa com essa Tá legal Aí essa com essa Aí agora sim Chegamos, gente Vamos lá Vamos descobrir o que acontece quando junta duas vacas Mamute Mamute Vamos ver Girafa É a... Vaca opaca Vaca opaca? Opaca Vaca opaca Seja bem-vindo aqui à nossa fazendinha Aham Xii, a gente tem uma vaca que parece uma girafa Parece Gente, que loucura E ela... Cocô, 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 cocô Ah, mais coisa Ali, ó Como um fazendeiro conta seu rebanho de vacas Com uma vaca calculadora Nossa, é tudo que coloca a vaca na frente E ele acha que dá certo É o jogo da vaca, né, Xiii? Olha, Gabi Estamos Tô chegando lá Estamos chegando Vai, gente Manda caixa Manda caixa Vai tocando nas vaquinhas Cocô, 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 cocô Ixi, eu fazendo cocô em cima do bezerrinho Precisamos de mais, Xiii Dez tipos de vaca diferentes aqui Oh, amor Novas melhorias Deixa eu ver Não tem novas melhorias Opa, que tal gastar 10 mil moedas pra gente entregar caixas mais rápido ainda, Xiii? Ai, de 8 segundos é pra 7, amor Nada a ver Claro que é, porque vão vir mais caixas, Xiii Em um segundo a menos? Mas a gente tem que melhorar aos poucos, ó Melhoramos Pronto Gastou as moedas pra isso, gente Agora vai vir um pouco mais de caixa Não vai não vir um pouco mais de caixa Vai vir um segundo mais rápido Então, então A evolução acontece de maneira gradual Cocô, 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 cocô Para, para Eu tô clicando pra... Opa, caixa nova Calma aí Nossa caixa não tá fazendo nada Caixa da evolução Você pega um a mais, olha lá É só isso? É só isso Vamos descobrir uma nova espécie de vaca Ficando muito demorado, hein Vai A valpaca com a valpaca Boveli Nossa, que feio É uma vaca de 3 cabeças Xiii O que que é as outras? Por que que ela tá tão longe? Xiii Porque agora a gente vai começar a fazer vacas cada vez maiores O que que é isso? Ah Opa Eu posso voltar aqui pra minha fazenda Porque a outra é muito tenebrosa, Gabi Ela tem que ficar separada Ah, ela tá separada das demais? Sim Né, porque esse não Eu gostei, Xiii Sabe o que significa? Não Que nós agora somos donos de duas fazendas Ó, vamos lá ver o que ela tá aprontando Perdemos Não perde essa vaca de vista, hein, gente Não vamos perder nada Deixa eu apertar aqui a vaca Vaca bebê Mutante Nossa Nossa, quer comprar mais uma? Vamos comprar mais uma Precisa? Tem que ter duas Sério? Aê, compramos Cadê? Chegou? Não é aqui, né? É aqui que ela tá Ah, boa Já fez uma, tipo Entendeu? Agora essa com esta E essa com esta Certo Tá me indo bem Tá me indo bem, Xiii Hora da fusão Conquista desbloqueada Opa Juntamos 100 animais Você acredita que a gente já juntou 100 vaquinhas aqui? E daí? E daí? Queria ganhar uma coisa diferente Esse é um marco importantíssimo Tá ganhando umas esmeraldas ali, mas nem tô fazendo nada com elas Essa é a tela da loja de customizações Aqui você vai achar várias formas de customizar vacas Certo Ah, legal Vamos colocar uns chapéus nas nossas vacas Tá bom O meu chapéu Tá bloqueado, Gabi Ai, que bonitinho Por que tá bloqueado? Dá pra comprar por 5 moedinhas Eu acho que esse é mais bonitinho 5 moedas não 5 esmeraldas Ai, olha A vaquinha bonitinha Vamos por esse? E todos vão ficar assim? É isso que eu quero só Todos os bebês, eu acho Gente, quanta caixa Ai, todos os bebês Ai, eu não quero mais mutação Evoluir Eu também não quero Deixa todos os bebezinhos de chapéu, Chi Ah, que fofos, né? Eu não sei, mas nem o que eu tô fazendo Tem tanto bicho aqui, Gabi Isso, vai evoluindo eles, Chi Olha como vai Olha como é bonitinho No começo vai rápido, né, Gabi? Porque tudo é diferente Depois... Agora tá ficando difícil a gente evoluir É, porque é longe pra chegar lá, né? Olha ali em cima Só as vaquinhas Mu, 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 mu Vamos chegar, vamos chegar Vamos chegar, vamos chegar Estamos no próximo Vamos chegar, vamos chegar Aqui Fizemos Fizemos outra Fizemos outra de três cabeças Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Chi Uh Agora elas não estão mais sozinhas E a gente vai poder agora descobrir qual que é o novo animal Vai, Chi Enormos Gente, que medo Eles têm duas cabeças Parece os filmes de tubarão que eu assisto Sim Tubarão de duas cabeças Três cabeças Quatro cabeças Cinco cabeças E agora vaquinhas Que legal Uma vaquinha de duas cabeças Nossa, vai pra chegar aqui Vai demorar agora de novo, hein, Gabi? Vai demorar mesmo São muitas espécies diferentes que a gente descobriu Então vamos pegar mais dessas daqui, ó Essa aqui tem bastante moeda, né? Vale mais moeda Olha, mil Olha, mil moedas O cocô que ela solta também vale moeda, Chi Clica nela, ela faz cocô Aí eu clico no cocô pra ganhar moeda Entendi Vai Nojo Pá, essa com essa Perfeito Daí essa com essa Aí já virou uma hiper vaca Ali E essa com essa Daí já faz esse Fizemos mais uma Pronto, mais uma daquelas de três cabeças Ah, precisamos fazer mais uma de três cabeças Pra gente descobrir a próxima É Fedor de fazenda se espalha pelo país Ah, é a nossa Rei de vaca de notícias É a nossa É, gente Olha o fruto Ah Pequenininho comeu Eita Gente, deu diarreia nele Nossa, mano do céu Ele fez muito Se o grande que comesse Isso porque foi o pequenininho que comeu Imagina se fosse o grande Junta isto 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 Boa Eu acho que agora a gente vai conseguir A gente tem duas Que vira duas E finalmente Qual será a incrível vaca que vai vir agora? Vamos lá descobrir Um, dois, três e Vai Tcharam Uou Vacazila Mano do céu Nossa, não é dono, hein Se liga na nossa vacazila É um Godzilla De vaca Agora até a gente fazer outra vacazila Pra juntar com essa e ver qual que é o próximo animal evoluído Nossa Gostei Gostei Gostei, muito interessante Muito Você já descobriu até qual vaquinha aqui, ó A gente chegou até o vacazila Vacazila, é E você, escreve nos comentários Muito obrigada, família Gat, por assistir mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau Tchau